Primeira exposição de carros antigos de Goianira. Os grandes clássicos do passado. Estarão reunidos em Goianira pela primeira vez. Goianira vai tremer com o roncado dos motores. Show ao vivo com banda de rock clássicos e atuais. Dia primeiro de setembro, a partir das dez horas da manhã. Local residencial do parque, ao lado do condomínio Recanto das Águas. Local seguro e aconchegante. Venha conferir e traga a sua família. Show ao vivo com bandas de rock and roll, clássicos e atuais. Praça de alimentação, espaço kids, com playground, brinquedos, pipoca, algodão doce e muito mais. As crianças ficarão impressionadas. Os jovens vão querer tirar uma selfie. Os adultos sentirão a emoção de reviver o passado. Primeira exposição de carros antigos de Goianira. Dia primeiro de setembro, a partir das dez horas da manhã. Local residencial do parque, ao lado do condomínio Recanto das Águas. Local seguro e aconchegante. Estacionamento para visitantes. Área VIP para expositores. Realização CDL de Goianira. Apoio Prefeitura Municipal. Conselho Municipal de Cultura. Vereadora Cátia da Saúde. Loteamento residencial do parque. Rogério Chimenes. Equipe Ferrugem de Trindade. Trindade Old Car. Goianira Old Car. Patrocinadores. Qualidinfo Escola de Profissões. Castelo Imóveis. Portal Goianira. Sonoriza. R3 Estética Automotiva.